Meus amor, bom dia pra vocês! Hoje é dia de organizar o quarto do releixo Quarto que vive numa bagunça Esse quarto aqui, meus amor Hoje eu levantei cedo Levantei cedo pra dar uma arrumação nesse quarto Falei, então aí, tem que dar uma organização no quarto Porque as crianças também, quando vêm, ficam aqui no quarto Então, é o quarto do releixo mesmo Às vezes chega alguém Chega alguém, olha, eu já passei esponja Eu tô desde esse ano aqui trabalhando, eu já passei esponja Com sabão aqui, já limpei essa cômoda todinha Arrumei a gaveta ali que fica mais bagunçada Que é a primeira, né? Porque a primeira eu organizei A segunda fica a roupa das meninas A terceira fica a roupa do Bernardo A quarta fica as sacolas que eu enrolo De mercado e tudo que eu uso pra botar lixo Eu boto a sacola Tudo na última da vida Aqui eu tô querendo tirar Essa cômoda Eu falo quarto do releixo, gente Porque Às vezes Chega alguém sem a gente esperar A gente corre e bota bagunça, coisa cá pra dentro do quarto Às vezes tem uma coisa fora do lugar A pessoa chega numa hora que você não espera Tá uma coisa fora do lugar Você vai e bota pra casa Às vezes você tá fazendo alguma coisa Não quer que a pessoa encontre a nossa casa toda desorganizada Eu vou e boto as coisas pra cá pra esse quarto Tô vendo aqui, ó Que uma blusa caiu da gaveta Já vai ter que lavar Caiu da gaveta, ó A blusa limpinho Caiu da gaveta Agora vou ter que passar uma água A blusa das crianças, ó Passa por detrás da gaveta e cai no chão Então já vou ter que passar uma água nela Olha, eu fiz bastante coisa aqui hoje Eu fui e organizei aqui pra dentro Trouxe essas coisas pra botar aqui, pra enfeitar Olha a centopeia que eu fiz, onde que tá? Ficou a mãe, a centopeia grande E as pequenininhas aqui, ó A mãe e os filhotinhos Aí decora também o quarto das crianças Aqui eu deixo sempre sem roupa de cama mesmo Deixo o travesseiro dobrado Aí você vai arrastar as coisas Eu achei até uma Atrás ali da cama Uma panelinha cheia de borrachinha Que a Manu botou dentro pra fazer a comidinha Aí a cobertinha deles Sempre que eles vêm Eu lavo a coberta e boto dentro do guarda-roupa Então a coberta deles ficaram dobradas aqui em cima da cama Então já botei na máquina Pra passar uma água e tirar toda a poeira Da coberta deles Eu botei essa cômoda assim Pra evitar bagunça, gente Vamos supor Essa mala, por exemplo Lá em cima do guarda-roupa tem um monte de caixa Um monte de coisa já ocupado Aquele guarda-roupa é enorme Mas mesmo assim não dá conta De guardar todas as nossas coisas Pra evitar bagunça Eu peguei Botei essa cômoda aqui de quina Vou ter que fazer isso Vou ter que arrumar um jeito de esconder Mais bagunça Esconder alguma coisa aqui pra trás E eu aproveito essa tomada Que tá aqui atrás Ela fica sempre atrás da cômoda A cômoda de frente pra porta Então eu peguei Vou botar essa cômoda Botei ela de quina Essa mala aqui minha Eu vou botar Atrás da cômoda Vou ter que botar minha mala Atrás da cômoda Aí evita um pouco de Outra coisa que eu vou fazer Antes disso Eu tenho uma caixa aqui Essa caixa aqui Tá lotada Essa caixa aqui, meus amores É carta do meus amores Papel de correspondência Tá tudo dentro dessa caixa Então o que que eu vou fazer? Pra evitar Ficar muita bagunça Pelo meio do caminho Porque lugar pequeno É difícil de você organizar Aí aproveitei Tapete Pano de chão Essas coisas Eu vou botar debaixo do tanque Lá não tem um armário Onde eu boto o balde O bacia Essas coisas Eu vou dobrar direitinho Os tapetes lavados Quer ver? Os tapetes lavados Deixa eu virar pra cá Pra você ver Assim vai ficar escuro Ali vocês Ah não, não fica escuro Não, olha ali Ó Tapete Tapete Bota de tonho De trabalhar na obra Sendo que tá lavada também Os tapetes eu levo dobradinho Assim ó Que já tão lavado Aí eu pego Vou arrumar um jeito De botar lá de bota do tonho Tem um monte de É um monte de pano Porque esses panos ali É tapete mais Pra você sair do box Acabou de tomar banho E usar Então eu vou arrumar Um jeito de botar lá Essa caixa aqui Olha o que que eu vou fazer Tá sequinha ali atrás O que que eu vou fazer Eu vou botar Essa caixa O bom do apartamento aqui Gente Que não é úmido Não é um apartamento Que dá mofo Não mofa Como aqui É um lugar quente também Tem casas aqui Em região do lago Que mofa Mas aqui nesses apartamentos Não mofa nada Você não vê mofo A vantagem daqui Muito grande De não ter mofo Tem mofo ali não Tem mofo em um lugar Muito frio Assim é danado Pra dar mofo Ali Tá sequinho Tá sequinho Eu vou botar Essa caixa Aqui É um jeito Das coisas Ficarem um pouco Mais organizadas Não ficar tudo Aparecendo Sem lugar Aí não Qualquer coisinha Você tá Qualquer coisa Ah lá Ficou ótimo ali Vem aqui pra vocês verem Vê se não ficou bom ali Olha lá Onde que eu botei Olha lá Olha aí Botei a caixa E botei a mala Agora o que que eu vou fazer Vou botar a cômoda Num lugar A gente tem que arrumar Um jeito de esconder Esconder Essas releixadas Aí eu olho Melhor esconder Agora Que querer esconder Correndo Na hora Que a vizinha tá cheia Então esconde agora Não dá nem pra ver Não dá nem pra ver Eu vou deixar assim Se atropeia Ficou lindo Não ficou Agora Posso botar Esse enfeitezinho Que a única coisa Que eu não vou poder esconder É a caixa de sapato Isso eu não vou poder Eu não vou poder esconder Porque a gente pega Sapato toda hora Depois que tiver tudo limpinho Essa caixa de sapato Eu boto no cantinho ali Perto do varalzinho Isso aqui não pode ficar longe Porque a gente usa muito Toda hora Então tá frio Você pega a tênis Tá calor Você pega a sandália aberta Então não posso esconder Aquilo ali Vou limpar Vou acabar Vou acabar aqui Debaixo do varal Eu já limpei Agora vou acabar De tirar esse lixinho Passar Quando Dá uma boa limpeza No chão Colchão Eu deixo Sem lenção Só boto lenção Quando as crianças Tá aí Fronha Essas coisas Tá E só boto isso Na hora Tá Hoje eu acordei Animada Pra faxinar Uau Hoje eu tô assim Eu hein Tô pensando Que o negócio Tá tudo resolvido aqui E ainda tem uma caixa Que ainda Pra desnovar Lá pra trás Já meu pai Eu acho Vamos ver se dá Mais essa caixa ali Sem eu Essa caixa aqui Tem As coisas Que as vezes eu gosto De fazer surpresa Essas coisas Fazer vídeo De tema Pra vocês Igual eu faço tema Tema De coisa Patônica Aí eu pego Eu tenho os petrechos Aqui Vou guardar Ih Deu ruim Não deu certo não Pera aí Ih Essa caixa Aparecendo ali Não vai Pera aí Hum Ficou aparecendo A caixa aqui Mas Hum Aí não Ah Só se eu botar Deitada Mas mesmo Botando Deitada Pera aí Ó Não sei Botar ela Deitada ali Não dá pra ver Não dá Eu Qualquer coisa Eu boto Um paninho Que está falando Que ela está Meio vazia Tem um bocado De coisa Mas não Está cheio De tudo Então Eu tenho que tirar As coisas Do meio Do caminho Pra vida Da gente O dia a dia Da gente Ficar prático Não ficar entrando As coisas Fora do lugar Peguei Então é igual criança Ele tira a roupa Bota pra cá Tira o sapato Bota pra lá Aí Sabe o que eu fiz? Ele é bom pra arrumar A roupa Eu tirei as roupas Da corda Aqui Tirei as roupas Da corda Já botei pra lá Ele já dobrou As roupas Já arrumou No guarda-roupa Né Já ele me deu Uma mãozona Agora Ele tem um laço Aqui Um negócio Nessa vassoura Que está fazendo Um arame De pregador Já dobrou Já botou pra lá E eu já estou Acabando Minha faxina Aqui Vou limpar Agora Lavar o chão Quero lavar A gizinha Sem jogar Aguaceiro Depois passo O paninho Cego Vou enxaguar No paninho Vou passando E pronto Aí já fica Organizado Aqui Não fica Aquele bagunceiro Não Se a gente Der Se a gente Não organizar É o quarto Que a gente Vive Fazendo O vídeo E vive Que é no que Mantém a porta Do quarto Fechada Está sempre Algum relé Chogado Aqui pra dentro Então Eu Agora Organizei Depois Eu vou ter Que eu vou ter Que dar Uma raspadinha No rejunte E tornar Passar um rejunte Branco Ali Pra ficar Bonito O box Que fica Feio Dá a impressão Que você lava 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 E você Não lavou Direito Então Eu tenho que Ver Uma solução Pra que ele Rejunte Lá do banheiro Inventei Uma decoração Aqui Agora Rápido Vocês vão ver Vocês vão ficar Vocês vão ficar Bobo Comigo Com a minha Criatividade Vocês vão ficar Bobo Eu tenho dois vasos Aqui Aí eu botei Uma bola No vaso Grande E uma bola No vaso Pequeno Parece um sorvete Não parece? Virou decoração Agora virei Agora Rapidinho Eu virei O que? É Como é que chama? Pessoa que decora É Ornamentadeira Virei Botei Fiz tipo um sorvete Ali Aí virou Virou Um Ó A outra Que ficou Com um sorvete Com esse vaso Pronto Pronto Aí Ficou super Decorado Quarto das crianças As bolas Dentro do vaso Que a bola é do Bernardo Uma é do Bernardo E outra da Manu E da Rebeca Da Frozen Ali é da Rebeca E da Manu E a bola de futebol É do Bernardo Que ele gosta de jogar na quadra Só que ele Às vezes ele usa essa Já tá precisando até comprar outra Que já deu um furo Um rasgado na bola E a outra da Frozen E das crianças Olha lá Decoro bem Ou não decoro Dou minhas quebradas Agora Vou finalizar o quarto Pra vocês Verem Como eu Me viro Luz 30 Com ornamentação Tem um colchão Ali Quando os senhores Me enfiam Aqui em colchão Só que eu não posso Desfazer Porque chega A gente a mais Em casa Você tem que ter colchonete Né Tem a cama Essa cama aí Tem mais Um Dois colchonetes Tem três colchonetes Então eu não posso Desfazer do colchonete Ele tem que ficar Em cima da cama E ele é mole Ele não cabe Em lugar nenhum Ele não cabe Em lugar nenhum Pra mim não botar Debaixo de cama Porque pega poeira Eu vou deixar em cima Da cama Vou botar o edredor Em cima Vai ser o jeito Aí vocês vão ver Como vai ficar Quer ver? Isso aqui é brinquedinho Das crianças Que eu achei Aí pra trás De armário Que eu vou lavar Aí eu lavo Boto tudo na gavetinha Desse Quando eles chegam Os brinquedinhos Tá tudo lavado Quando eles deixam O urso eu lavo Deixa a boneca Eu lavo Roupinha de boneca Eu lavo também Jogo tudo pra lavar Eles brincam Colocam os brinquedos Tudo limpo Aí agora Eu vou ajeitar Essa cama aqui Vocês vão ver aí Eu só não boto Nem fronha Nem nada Nem lençol Porque aí chega Eu boto a roupa De cama limpa Pronto, ó Vai ter que ficar assim Vocês estão vendo? Vai ter que ficar assim Aí eu pego agora Um edredor Um edredor simples Que eu boto Só mesmo pra proteger O colchão Proteger a roupa De cama Coisa simples Aí eu forro Forro Quer ver? Deixa forrado Quando eles chegam aí Quando eles chegam Tá tudo Organizado A única coisa Que eu faço É botar a roupa De cama limpa Aí eu boto a roupa De cama limpa Vai que chega alguém A gente tem família, né? Chega alguém Vai dormir Eu tenho os colchonetes Eu tenho três colchonetes Eu tenho a caminha de casal Por causa de duas pessoas E tenho colchonetes Tenho três colchões Aí eu não disfarço, não? Eu não disfarço de colchão, não? Porque você disfarce Nada, não Vem que você aguarda isso É só vocês Mas aí pode chegar, ó Pode chegar os parentes Querem chegar Ah, vou dormir Aí eu vou dormir aonde? Você tem que ter as coisas Aí eu deixo tapado assim Tá vendo? A cama fica assim A cama fica assim Aqui nesse canto de cá, ó Nesse canto de cá Eu deixo o varalzinho, ó Ó Eu deixo o varalzinho Tá lavando roupa Daqui a pouco Já tá pronto roupa E a caixa de sapato Vai ter que ficar aí mesmo Ela vai ficar aqui no chão No canto Por quê? Toda hora a gente troca sapato Então Trocou sapato Aí você ficar aí Num lugar difícil Pra você achar o sapato Aí que faz bagunça mesmo Tá na mão Você já pega Já tira Já bota Você já sabe o lugar Que você vai colocar E pronto O sapato tem que ficar ali E essa cama aqui Ela virou Até uma patrona Porque Ficou alto lá atrás E ficou uma parte aqui Se a pessoa quiser sentar Pode sentar Quer conversar Quer conversar no quarto Pode sentar aqui Fica tipo uma sala Uma outra recepção Né? Um quarto mais Um quarto simplesinho Bonito Eu achei que ficou Simples e bonito Vocês gostaram? Ó Um beijão Pra Cláudia Lima Chagas Um beijo Pra todo o pessoal Lá de Recife Um beijo Pra Luísa Helena Do Rio de Janeiro Um beijão Pro Cleito e Michele De Campo Grande Rio de Janeiro E um beijo Pra Maria Anitta Magalhães De Salvador Bahia E um beijo Pra Maria Conterato Americana São Paulo E um beijo Pra Lidy Neide O beijo de hoje Vai pro meu sobrinho Que tá fazendo Aniversário Hoje O Bernardo Tá morando lá Nos Estados Unidos Tá fazendo Aniversário Hoje Bernardo Bezinho Deus te abençoe Meus amor Te dê muitos anos de vida Com saúde Com alegria Ó Um beijo Bem gostoso Da titia Um beijo Igna Um beijo Um beijo Obrigado.